Opa galera, sejam muito bem vindos aqui ao canal Unido Play e eu estou aqui disponibilizando para vocês galera, um marrom totalmente excelente de The Legend of Zelda, Skyward Sword em português para vocês, e eu vou deixar o link fixado no comentário, aí o primeiro comentário fixado vai ser o link para download, esta ROM aqui, você clica no link, ele vai te direcionar para este site, que é o site do Mediafire, você aperta em baixar, ele vai ter 4GB, ele vai abrir essa janela para você escolher onde baixar o seu jogo, eu vou baixar aqui em downloads, você baixe o que pasta você achar melhor, aperte para salvar, enquanto estão começando a baixar, beleza galera, quando o seu download terminar, ele vai estar aqui em download, onde você colocou né, aí você vai vir aqui, em extrair aqui, ele vai fazer a extração no mesmo local onde você baixou, feito a extração galera, ele vai estar aqui a ISO, você vai recortar, vai na pasta onde está o seu emulador, no meu está aqui em documentos, Nintendo Wii, eu criei uma pasta chamada ISO, onde está todos os meus emuladores, todas as versões, eu criei uma pasta chamada ISO, onde eu coloco os meus jogos, feito isso eu vou abrir o emulador que eu uso, para mostrar para vocês que está funcionando normal, esse emulador que eu uso, e o Zelda Skyward Sword já está aqui ó, vou clicar nele. E aí 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 E como vocês podem ver O meu Zelda está Todo em português Então é isso Espero que vocês tenham gostado Curtem a sua aventura de Zelda Porque eu vou curtir a minha aqui Espero ter ajudado vocês Se eu ajudei não se esqueça De se inscrever aqui no canal De acompanhar todas as dicas Que eu trago aqui para vocês Eu tenho certeza que você não vai perder nada Fique com Deus Um abraço do Runeo do Play E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo